Esse é o visual gerado pela interação entre ondas de choque de dois aviões supersônicos. A NASA conseguiu as imagens inéditas com uma câmera de alta velocidade. As aeronaves voavam a apenas 9 metros de distância uma da outra. As fotos são parte de uma pesquisa do órgão espacial americano para desenvolver aviões capazes de cruzar a barreira do som sem causar uma explosão sônica. O voo desse tipo de aeronave é restrito devido ao estrondo que produzem, pois o som intenso pode causar danos importantes. Se a explosão for reduzida, pode ser que os aviões supersônicos voltem a ser comercializados pela primeira vez desde que o Concorde saiu de linha em 2003.